Oferecimento E nessa sexta-feira o dia pode começar entre nevoeiro pela manhã, dissipando com o passar das horas. O restante do dia será com predomínio de nuvens. Enlageado o dia começa com temperatura amena, nem muito frio nem muito quente, com mínima de 10 graus e não passando dos 16 graus. Já em imigrante o dia será com sol entre nuvens, aquele dia cinzento. As temperaturas ficam com mínima de 8 graus e a máxima não passa dos 14 graus.